Mais um fardo a ser enviado para Roraima Pronto, Roraima Pela TAM Cargo em mãos A autorização da TAM Cargo junto com a nota fiscal anexo Vou fixar o controle da TAM Minuta Vou fixar bastante aqui Pronto Mercadoria toda embalada, bonitinha Então, obrigado por você ter adquirido nossos produtos Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio, tá bom? Agora é só esperar rastrear a mercadoria pela 0800 da TAM Cargo E pelo site, tá bom? Fica aqui no aguardo do seu próximo pedido Fica aqui no aguardo do seu próximo pedido Música Tchau, tchau.